Salve fiel, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui na Papão TV Play. Vamos bater um papo com o técnico Itamachuli, que vai falar sobre a preparação do Papão para o jogo desta terça-feira contra o Independente na cidade de Itucuruí. Professor, tudo bem? As primeiras perguntas são do Tiloma West, do Jornal Diário do Pará. Depois de um tempo sem jogos, o Paysandu volta a ter um jogo atrás do outro. Quase sem tempo para descanso entre um e outro. O que dá para fazer entre os jogos contra Tapajós e Independente? Um abraço a toda a torcida do Paysandu. Eu disse um tempo atrás que tudo é importante o equilíbrio. Então nós ficamos aí um mês para jogar dois jogos em 30 dias. E aí agora em sete dias nós temos que jogar três jogos, com uma viagem de 20 horas entre ida e volta, com mil quilômetros de estrada. Então essas são as coisas que eu falo que às vezes não tem equilíbrio. Você em 30 dias, você joga duas vezes. E depois em sete você joga três e ainda você tem uma viagem de um dia para ir e outro dia para retornar. Muito desgastante. Então não tem muita coisa, um treinamento praticamente nenhum. O mais é recuperar os atletas, descansar e conversar com eles sobre aquilo que nós precisamos fazer dentro do jogo. Por outro lado, voltar a vencer dá uma injeção de ânimo em face dos últimos resultados? A vitória ela sempre é crucial no futebol. Ela é muito importante e assim é para nós. É três pontos importantes que conquistamos. E em busca de mais três pontos que agora nós nos estamos preparando para buscar. Aos poucos você tem tido a oportunidade de rodar mais o elenco. Dentro do que você costuma defender, essa classificação para a segunda fase praticamente garantida pode fazer com que você tenha mais oportunidades de aproveitar todo o elenco? Lembrando que até agora só dois atletas não jogaram. É o caso do Bruno Paulista e o Laércio. Nós temos colocados dentro da possibilidade de todos os atletas. Nós também temos procurado dar uma consistência a uma equipe, fazendo trocas poucas, mas mesmo assim rodando os atletas. E essa sequência de jogos que temos pela frente, sem dúvida, vai fazer com que a gente venha usar vários atletas e dar mais uma vez condições a outros atletas também de fazer o seu melhor também. Agora as perguntas do Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará. Um jogo em cima do outro, ainda tem uma viagem longa. A comissão técnica vai poupar algum jogador para esse jogo de terça-feira? Olha, nós não temos essa palavra poupar não. A gente se baseia no trabalho aqui que está sendo feito e naquilo que o Departamento Médico de Fisiologia, a Fisioterapia, enfim, a área médica que tem o presidente dessa área científica, né? Que é o doutor Júnior e junto com os doutores do clube, então junto com a preparação física. Então a gente se baseia nesses números que nos são passados. Por isso que nós estamos aí, nesse ano de 2020, já chegando a próximos 80 dias de trabalho e pelo trabalho de todos os profissionais. nós não temos nenhuma lesão, isso é muito importante para o trabalho, é muito importante para o Paissandu também. Então dentro disso, claro que às vezes a gente não coloca um ou outro atleta e quando ela às vezes não está numa relação ou às vezes ele não joga, muitas, muitas das vezes são por isso, por esse processo que a gente internamente aqui, junto com todos, administra. E mais uma vez, né, professor, a delegação sai de Belém sem atletas lesionados, né? É, mais uma vez, graças a Deus, em primeiro lugar, a esse grupo de pessoas que têm trabalhado nessa comissão técnica, né, a qual eu sempre parabenizo, né, pelo proximalismo, a dedicação que têm tido. E mais uma vez a gente vai para um novo jogo sem ter atletas lesionados. e como eu disse anteriormente, às vezes um ou outro não aparece numa relação ou não está num jogo, mas são devido a esse cuidado, devido a tudo isso que, em conjunto, aqui a gente trabalha dentro do Paissandu. Nesses sete jogos já realizados na temporada, qual o formato que mais se aproximou daquilo que você quer? Olha, essas coisas... A gente busca uma equipe que tenha equilíbrio e que consiga vencer jogos. É isso que a gente vem buscar, independente de estar buscando, independente de qual vai ser a maneira, a formatação de jogar. Eu procuro sempre usar a característica de cada atleta, independente daquilo que eu penso ou gosto, mas eu tenho que usar a característica dos atletas. Então nós temos internamente aqui muito e muito trabalhado para que a gente consiga encontrar isso, essa maneira, esse padrão correto. e isso se torna, a gente só vai encontrar isso quando a gente conseguir desenvolver esse trabalho e junto com esse desenvolvimento a gente venha conquistar as vitórias e manter isso, que é o objetivo de todos dentro do Paissandu. Para a gente finalizar a última pergunta do Dinho, você diria que está arrumando o avião bicolor voando? Eu diria que nós começamos um trabalho numa grande equipe como é o Paissandu. Um trabalho, começamos praticamente ele do zero, com acho que quatro, cinco atletas remanescentes. E esse trabalho, quem tem acompanhado sabe como ele tem sido feito e ainda estamos fazendo, ainda estamos num processo de contratar atletas, de tentar trazer alguns atletas para ajudar o Paissandu. Então é um trabalho difícil, é um trabalho árduo e nenhum de nós tem deixado de fazer isso. Muito trabalho, muita dedicação. Às vezes os resultados não são o que o torcedor espera, o que nós gostaríamos também, como apaixonados pelo Paissandu, e que às vezes o torcedor gostaria de um resultado e ele não aparece. Mas nós estamos no caminho. Como eu disse um tempo atrás, eu volto a dizer, nós temos plantado e aquilo que nós temos plantado vai ter um momento, hora, mais dias, ou mais, ou menos, nós vamos colhê-lo. E é isso que a gente tem procurado fazer e feito aqui dentro do Paissandu. E é isso que a gente tem procurado.